Arthur Jorge, o português campeão brasileiro pelo Botafogo, nesse ano, 2024, falou com os comentaristas do Esporte TV, sua esposa. Confira a entrevista, créditos ao Esporte TV, parabéns ao Botafogo. Sete e meia da noite, estamos de volta com esse troca de passe super especial do título do Botafogo, Botafogo campeão brasileiro. Nós estamos com o André Rizek e Alex lá no estádio Newton Santos, local da festa dos botafoguenses. Estamos trazendo personagens para vocês e agora um super especial, treinador que chegou aqui no Brasil e chegou detonando geral, já ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro e tem mais um título para disputar ainda nesse ano, Rizek. Boa noite para o Arthur. Boa noite, Diniz. Arthur Jorge está aqui, vai falar em bom português, faltou traduzir uma parte do Textor que ele está aprendendo em português para ler o contrato dos jogadores, ficou faltando essa parte aqui. O Arthur Jorge já já te dá parabéns, conversa muito com ele, que tem uma história sensacional aqui, o próprio Arthur vai gostar de ouvir. A gente está com o campeão pan-americano de Remo, Lucas Vertem, e Ana Sátia, que como vocês sabem está disputando até hoje os Jogos de Paris, né? Está em prova, não acabou a Olimpíada para ela ainda não. No ano passado contra o Botafogo aqui, o Lucas acabou sendo um personagem curioso daquela virada do Palmeiras, porque quando ele entrou em campo, tinha acabado de ser campeão pan-americano, a torcida do Botafogo gritou, é campeão, é campeão para ele. O Endry, que achou que estava menosprezando o Palmeiras e alegou que por causa daquilo entrou mordido naquele jogo e acabou virando, o resto é história. O Lucas, você lembra desse fato, né, cara? E parabéns aos dois, ao casal belíssimo pelo título. E é um casal que agora... O que é essa aliança aí? Aconteceu isso aqui? É, agora a gente está noivo, graças a Deus. É um privilégio estar podendo viver esse tempo de Botafogo e estar vivo para ver isso. Agradecer ao John Textor, à Safi, ao Arthur Jorge, todo mundo que participou dessa revolução na nossa instituição. O Botafogo é gigantesco. Agradecer demais e eu tenho certeza que a gente vai continuar fazendo muito bonito. E eu amo essa mulher aqui, a Ana Sátila, a maior trabalhadora do Brasil. Ô Ana, foi aqui, espelho de casamento, no jogo? Bom, na verdade a gente passou por tudo, desde o ano passado até agora. E está sendo um momento tão especial. Não foi aqui, mas a gente está celebrando nesse dia e aqui, que foi onde tudo começou. Então, eu não tenho como ser mais feliz na minha vida inteira. Estar aqui celebrando o título do meu time do coração e com a pessoa que eu mais amo no mundo. Então, está sendo um momento muito especial. Gente, parabéns pelo título. Obrigado. Vamos conversar com o Mister. Muito obrigado. Parabéns a vocês. Alex, o que você quer saber do Mister, cara? O treinador, campeão do Brasil e da América, meu velho. E eleito o melhor treinador do Campeonato Brasileiro. Tirou muito de muito. Ser eleito o melhor do Campeonato Brasileiro é tranquilo. Já tem noção que você nunca mais vai ser esquecido por essa torcida? Eu espero que sim. Sinceramente, este ano deu muito trabalho. Mas foi um ano que acabou até o momento, porque temos ainda essa intercontinental para disputar. Mas é, de facto, um momento em que nós superamos as minhas próprias expectativas. Aquilo que foi chegar em abril para hoje, em dezembro, estar com dois troféus desta dimensão na mão. E outra assim, Mister, falando com os atletas. Às vezes as pessoas não têm noção do quão difícil é você também vir numa caminhada dessa, administrar tudo, o desgaste emocional para comandar isso tudo, mesmo com o staff, com tudo. O desgaste que é para você chegar a vencer, porque parece que vencer é mais fácil do que perder. E não é, né? Não é bem assim. Ainda mais dessa maneira que está vindo. Só que a importância da escolha desses jogadores, desse elenco, como homens, você coloca como uma parte principal? Eu diria mesmo a parte principal mesmo. Porque o desgaste, de facto, é muito. E relembrar que eu vinha já de oito meses de trabalho no Sporting Braga. Engatei agora, diretamente, naquilo que era o projeto Botafogo. Portanto, estamos à... Eu e a minha comissão técnica. Uma palavra para eles também, porque são quatro fiéis escudeiros que eu tenho de muita competência também. E é importante realçar também que isto não se faz de um homem só, faz-se num conjunto. Mas sem dúvida nenhuma, eu já tive a oportunidade de falar muitas vezes. Para além daquilo que é a sua qualidade futbolística, aquilo que é a competência que cada um dos jogadores tem, para mim, aquilo que mais destaca, aquilo que mais gozo me dá diariamente de partilhar todos os momentos, é exatamente a qualidade humana de cada um deles. Eu tenho jogadores que jogaram pouco este ano, eu tenho jogadores que jogaram mais, tenho jogadores que possam ter sentido algum tipo de injustiça durante a temporada. Nunca, nunca, em momento algum, eu tive o problema que fosse com qualquer um dos jogadores. Foi sempre um objetivo muito bem definido, aquilo que seria. Quando o Botafogo ganhar, nós ganhámos todos. E isso foi uma coisa extraordinária para mim, porque nem sempre isso acontece. Eu digo que hoje o futebol é muito de egos. O futebol tem essa parte que nós hoje olhámos muito para dentro. E no futebolista é muito fácil isso acontecer. É possível dimensionar. Muitos em que preferem jogar do que ganhar. E eu vi sempre aqui um grupo de jogadores que nunca nada mais foi mais importante do que aquilo que era a vitória da equipa. Para mim isso é extraordinário e é aquilo que eu levo para o resto da minha vida. Arthur, queria saber de você, o Botafogo viveu 10 dias mágicos na história dessa instituição. Se a gente voltar aqui para o sábado, quando o Botafogo perde a liderança no empate com o Vitória, era o terceiro jogo empatando, nunca perdendo, mas era o terceiro jogo empatando, o Palmeiras derrotava o Atlético-Guaniense. A partir dali se iniciava uma sequência que está eternizada na história do clube. Ganhar do Palmeiras em São Paulo, da maneira que foi. Ganhar aquela Libertadores, que foi uma das finais mais sensacionais da história do torneio, ter um jogador expulso com 40 segundos. Ir ao Beira Rio e ganhar do então líder, o melhor time do retorno internacional. E chegar aqui para ser campeão. São quatro jogos em sequência, cada um numa cidade diferente. E entrando em campo, a partir da terça-feira contra o Palmeiras, tendo perdido a liderança do campeonato. Qual foi a mágica? Qual foi o bastidor para que o Botafogo saísse de segundo colocado para campeão da América e hoje campeão brasileiro? Aqui, a mágica. Aqui, aqui. Exatamente. Passa muito por isso. Por aquilo que é. Nós tivemos a oportunidade de o manifestar publicamente. Nós percebemos aquilo que foi alguma desconfiança da nossa torcida. Percebemos também que foi algum alívio para quem torcia contra nós, de perceber que aquilo era o momento de quebra do Botafogo. E nós ficámos sempre muito tranquilos, muito seguros no nosso. Nós nunca demos parte fraco. Nós sempre fomos muito coerentes no nosso discurso. Nós não falámos de adversários. Nós não falámos de arbitragens. Nós não falámos de nada aquilo que era contextos de jogo. Nós falámos que iríamos ser competitivos em cada um desses jogos, sempre, desde o primeiro dia. Nós perdemos o primeiro jogo de campeonato contra o Cruzeiro. Procurámos ser competentes. Procurámos ser competitivos. Fomos mais competitivos do que competentes. Hoje chegámos aqui, a partir do momento em que nós empatámos aqui em casa com a Vitória, eu tive os jogadores a passar por mim, a entrar em campo e a dizer assim, está bom, está bom, é um ponto, um ponto é um ponto. É um ponto, ou seja, não perdemos. Nós não queremos perder. E eu sabia que quando fôssemos a São Paulo, da forma que fomos, era um momento chave. Era um momento chave em que o campeonato podia ficar decidido ali a favor do Palmeiras. Mas era um momento chave, mas onde nós olhamos extremamente confiantes, motivados, seguros de nós próprios. Nós nunca duvidámos. Podíamos não ter conseguido até, mas nunca duvidámos. E foi com essa ambição que nós fomos para esse jogo. E falámos que teríamos, depois disso, quatro finais. Quatro finais onde não podíamos falhar nunca. Não podíamos falhar de forma alguma. E a verdade é essa. Ganhámos ao Palmeiras, ganhámos a final Libertadores. Foi preciso ganhar no Internacional para podermos manter e conservar essa vantagem, porque o Palmeiras ganhou também. Foi um digno vencido, foi um digno adversário que nós tivemos. Valorizou muito aquilo que foi o Campeonato Brasileiro deste ano. O termos duas equipas na parte final. Mas nós tivemos Fortaleza, tivemos Internacional, tivemos Flamengo. Até há quatro jornadas atrás a poder lutar pelo título. Acho que é um campeonato extraordinário. Da forma que nós conseguimos fazer. Terminar como nós terminamos, com esta sequência vitoriosa. Acho que é uma grande forma de demonstrar que este Botafogo está bem, recomenda-se. E, acima de tudo, aquilo que é o aspecto mental de uma grande capacidade de jogadores que demonstraram exatamente isso. Agora, o pessoal lá do estúdio, o Felipe Diniz, a Jéssica Sescon, o Carlos Eduardo Mansur, vão conversar aqui com o campeão brasileiro e da América, Diniz. Bom, primeiro, parabenizar pelo trabalho fantástico que ele está fazendo logo na temporada de estreia no futebol brasileiro. E eu, quando converso com alguém que vem de fora, eu gosto muito de saber das impressões dele sobre o nosso ambiente, sobre o nosso futebol. O Arthur tem uma carreira que é quase toda lá em Portugal ainda, um treinador jovem e está se destacando aqui no futebol brasileiro. Portugal, eu vivi em Portugal por dois anos e o contexto é muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. São claramente três candidatos ao título e raramente ou quase nunca aparece uma surpresa para incomodá-los. O Braga, que é o time que o Arthur treinou, é quem mais se aproxima normalmente dos três da ponta. E aqui a gente tem um ambiente muito mais competitivo. Queria saber sobre as suas impressões sobre o futebol brasileiro, Arthur, e o que o Brasil precisa melhorar dentro do que você observa no futebol europeu para a gente poder chegar mais perto das grandes ligas que são disputadas na Europa, onde se joga o futebol mais bem jogado do mundo hoje, Arthur. Parabéns pelo título mais uma vez. Muito obrigado, Olavo. Boa noite a todos vocês que estão aí no estúdio. Bem, há dois aspectos que eu quero realçar e eu, como sempre, gosto de falar aquilo que me vai na alma, não o faço por favor, faço exatamente por sentimento. Eu já o disse também, este campeonato, completamente com o campeonato português, é bem melhor, muito melhor. E digo isto naquilo que é a competitividade que aqui existe. Nós temos um campeonato onde qualquer um dos jogos tem um grau de exigência muito grande. E eu arrisquei-me a dizer no início que existiriam oito, nove equipas que prepararam o campeonato para serem campeões. Oito, nove equipas que investiram e prepararam a sua equipa para lutar pelo título. Já o referi há pouco que nas últimas cinco jornadas do Brasileirão nós tivemos e tínhamos cinco equipas com possibilidade de ser campeão. Portanto, a competitividade que aqui existe é de facto de alto nível, de uma grande exigência. É também muito intenso naquilo que é nós podemos competir e ter uma sequência de jogos sempre muito continuada. Que eu gosto, já disse isso, eu gosto de jogar, eu gosto de competir, gosto de ter esse desafio de perder ou ganhar. Não gosto só de estar a treinar uma semana inteira para esperar pelo jogo. E depois também o segundo aspecto é a paixão com que eu tive a oportunidade de ver. Vivenciei a minha torcida, vivenciei aquilo que era este Newton Santos, sempre muito apaixonado, muito vibrante, sempre muito intenso. Vivenciei também aquilo que foi cada um dos jogos que nós fizemos fora, onde nós tivemos sempre um grande número de adeptos do Botafogo, espalhados pelo Brasil inteiro. Mas também é verdade dizia-lo que sente isso por parte dos nossos adversários. E eu vi torcidas muito apaixonadas em cada um dos nossos adversários. Portanto, isso são aspectos que eu mais registro aqui como sendo de mais-valia e onde se destaca aquilo que é o Campeonato Brasileiro. Melhorar aspectos, eu acho que a parte logística, a parte daquilo que é administrativa, acho que há aqui pontos em que podemos evoluir, que podemos fazer melhor, que podemos fazer mais, poder fazer com que o jogo tenha importância maior daquilo que é o jogo jogado, dos 90 minutos em que estamos a competir. Acho que isso que é o mais importante, é nós podermos ser de facto elementos que contribuam para o espetáculo, que possam contribuir para aquilo que é engrandecer, enaltecer o futebol, porque quem vive o jogo desta paixão como eu vejo aqui o Brasil viver, só merece grandes espetáculos e espetáculos de futebol atrativo, de futebol dinâmico. Vejo isto de uma forma em que me parece que, quanto mais espetacular for o momento que nós temos dentro de campo, mais nós vamos conseguir fazer com que este campeonato seja falado extra-Brasil. Vansur, boa noite Arthur. Eu queria falar um pouquinho sobre o momento da sua chegada ao Botafogo, porque quando você chega, especialmente na fase de grupos da Libertadores, que dá muito pouco tempo para a recuperação, as margens para erro estavam ficando pequenas. E a sua chegada, ela coincide com a introdução do seu toque dentro do elenco do Botafogo, de uma forma de jogar com quatro jogadores muito ofensivos na frente, que inicialmente parecia um toque muito ousado para um time que estava vivendo ali um processo de tentar se encontrar na temporada, que até então não era tão simples, até porque houve uma troca de técnico. Queria saber como é que foi esse processo de implantar esse sistema tão ofensivo, mesmo no momento em que os erros podiam custar muito caro, e que olhar seu para o elenco te deu a segurança de que essa forma de jogar, com esses quatro homens na frente, muito móveis no futebol hoje, cada vez mais voltado para jogadores ocupando zonas para determinadas do campo, especialmente na hora de atacar, esse esquema muito móvel era a melhor forma do Botafogo se encontrar com a equipe e encontrar o melhor futebol. Eu perdi-me aqui um bocadinho, mas vou tentar contextualizar. Deixem-me só por aqui o troféu, que eu quero ficar com ele ainda mais um pouco. A verdade é que nós talvez tínhamos apanhado algumas pessoas desprevenidas e distraídas, porque nós quando chegámos, provavelmente havia quem pensasse que nós nos íamos encolher, a primeira que nos íamos recolher, e não perceberam bem aquilo que poderia vir para nós, enquanto a nossa forma de estar. Nós chegámos de facto no momento de fragilidade, chegámos no momento em que era importante nós conseguirmos, nós conseguirmos, obrigado, nós conseguirmos fazer a diferença, mudar a chave daquilo que era uma equipa que podia ter alguma desconfiança, mas nós fizemos de uma forma muito assertiva, nós passámos a mensagem aos jogadores, no curto espaço de tempo nós trabalhámos imenso e provavelmente mais tempo fora de campo do que no próprio campo, porque era importante nós mostrarmos qual é que era a nossa ideia, era importante nós fazermos os jogadores ver qual é que era a nossa forma de abordar cada um dos jogos e as metas que tínhamos para a frente. E eu tive jogadores que hoje, e digo hoje, num passado muito recente, que falaram, ministro, você quando não duvidou daquilo que era o seu caminho, mesmo depois de termos perdido os dois jogos, foi o primeiro jogo de campeonato e o jogo de libertadores, isso deu-nos uma margem de confiança enormíssima, porque, ok, é este o caminho, nós vamos agarrar este caminho. E isso fez com que nós pudéssemos ter consistência naquilo que era o trajeto, quer termos consistência naquilo que era o percurso que tínhamos para fazer, e acabámos por conseguir também convencer os jogadores de que de facto este era o caminho. O termos quatro homens na frente, nós buscámos e procurámos buscar o equilíbrio, buscar uma equipa que seja coesa em todos os momentos do jogo. Os resultados ajudam depois a conseguir vincular esta ideia. Foi um processo, um processo que demorou tempo, que demorou e que exigiu muito de nós, mas que com a nossa persistência, com a nossa coragem, mas isso sobretudo também com o entendimento e a qualidade dos jogadores, foi fundamental para que nós hoje pudéssemos estar aqui com estes dois troféus fantásticos e que vamos colocar na história do Botafogo. Eu quero chamar uma pessoa mais importante, por incrível que pareça, mais importante que o Arthur Jorge. Porque quando o treinador estrangeiro está fazendo muito sucesso no clube brasileiro, o torcedor quer que ele fique, e ele começa a saber, mas a mulher dele está feliz, a família está sendo bem tratada no Brasil. Maria, por favor, bem-vinda à seleção, parabéns. Eu queria saber se a família está bem tratada, se o Brasil vem tratando bem a família. Se vocês estão felizes aqui no Brasil, está tudo bem com a família aqui. Sim, sim, muito bem tratados, as pessoas têm sido fantásticas conosco, muito simpáticos, está tudo certo. Você está animada para passar mais um ano aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro? Pelo menos mais um ano? Desculpe, não ouvi. Você está animada para passar... Olha, a torcedora está gritando, fica, fica, fica. Quero saber se você está animada para passar mais um ano aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Botafogo. É, sim, se o Arthur estiver animado, eu estou animada também. Quero saber o seguinte, o treinador, como é que o Arthur Jorge, assim, como técnico, ele passa muita confiança. Ele foi no meu programa, seleção, e tinha acabado de sair o sorteio com o Palmeiras. A gente perguntou, ia pegar o Palmeiras, ele falou, se o Palmeiras também ia pegar o Botafogo. Então, se ele passa uma confiança muito forte para o torcedor, como é o Arthur na intimidade, assim também, esse sujeito confiante? Sou pior, diz a verdade, sou pior, sou mais mal feitia, seguramente. Ele já respondeu. Sou pior, sou pior. Eu estou aqui um bocado perdida, porque com isto que está-me sempre a cair... É de mistura. Mas sim, mas é essa pessoa confiante que vocês veem fora de casa, igual, em casa, muito assertivo, e que gosta das coisas com rigor, e que... Não é uma pessoa de muitos afetos dentro de casa, não. E essa questão das emoções que vocês estão podendo viver aqui no Brasil, não sei se todo mundo deseja, espera, mas tem algo que você fala assim, poxa vida, é muito melhor, ou... Porque chegar a ganhar dois títulos importantes, é difícil sair do seu país, é difícil esposa nos seguir, né, na vida, no futebol. Como que está esse coração, essa emoção de ver agora, poxa vida, acertamos, é óbvio, mas é uma decisão que amanhã é amanhã. Mas o que é que passa nessa casa aí, cá? Nós falamos muito disso também, e temos dito que nós, quando viemos, nós tínhamos que fazer valer a pena. Valer a pena naquilo que era o estarmos cá, os dois que deixámos muito para trás, e podermos também ter a oportunidade de conquistar títulos. E estes títulos fazem com que tudo valha a pena, sendo que nesta altura, para nós, e nesta carga de emoções, é muito mais importante do que qualquer título, aquilo que é as saudades que temos dos nossos filhos, dos nossos netos, e poder abraçá-los. Cara, parabéns para vocês, porque assim, ó, tenho certeza, no Brasil, em Portugal, em todo lugar, tem histórias bonitas, no futebol ou fora, o que vocês nos passam como pessoas, que a gente falou do Abel, do Jesus, enfim, da gente como brasileiro, né, eu falando aqui, da gente querer sempre aproveitar o que tem de bom, vocês trazem algo muito legal para a gente, não só para a torcida do Botafogo, uma maneira de jogar que o brasileiro gosta, uma maneira de convívio que o brasileiro gosta, uma maneira de tratar os jogadores e as pessoas que o brasileiro gosta, então vocês estão deixando uma época... Pode ficar, eu vou botar nisso mais. Pode ser, ele quer, ele quer. Eu tenho que respeitar o seu momento. Eu tenho que respeitar o seu momento. Eu sei que ele quer, ele gosta desse momento. Vai, vai, vai. Boa filhão! Isso aqui merece, isso aqui merece. É um campeão, isto é um campeão, isto é que é um campeão. Não é só para o título, é um campeão. Cuidado que eu tenho que ter uma foto com a minha mulher ainda, calma. Mas só para terminar para a Jéssica perguntar, eu queria dar os parabéns, porque vocês trazem algo muito importante para a gente, que acrescenta para a gente como pessoa, como cultura, como sociedade, pelo respeito e a maneira de levar, e a maneira corajosa que vocês trouxeram para o nosso futebol, cara, que eu acho que é importante a gente pegar para a gente também, sempre pegar as boas coisas. Então, de coração mesmo, agradeço, tenho certeza que é por muita gente. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por tudo. Temos sentido muito felizes cá e a nossa gratidão por isso mesmo. E a forma que tenho de retribuir é fazer toda esta gente feliz, conquistar títulos e dizer que gosto muito dos meus jogadores. Isso parece. Agora a Jéssica lá, que é a nossa comentarista, especialista, mulher, ela também vai perguntar para vocês. Vai lá, Jéssica. Tudo bem, Arthur? Boa noite para você, é um prazer falar contigo, um prazer falar com a Maria também, acho que ela é parte fundamental em todas as suas conquistas, então parabéns para ela também por te apoiar. A minha pergunta é o seguinte, Arthur, esse ano o Botafogo jogou um futebol de altíssimo nível tático, com um desempenho muito forte em campo, um futebol agressivo, um futebol também de muita entrega para conseguir recuperar a bola, de muito combate. É difícil convencer os jogadores para fazer isso ao longo do campeonato inteiro, mas você convenceu. A minha pergunta é, como fazer isso para o ano que vem, que mais difícil de chegar no topo, ao meu ver, é se manter lá? Como é que você vai fazer para o Botafogo se manter nessa batida? É, eu acho que nós conseguimos este ano, de facto, já o referi, faça aquilo que é o grupo extraordinário que tem de jogadores, naquilo que é a sua compreensão, a sua dedicação, a sua vontade de ganhar, fez com que tudo isto fosse mais fácil. Mas nós sabemos, e sabemos que este é um ano extraordinário para nós, nós teremos que ter e criar metas para a próxima temporada, de forma a poder também gerir expectativas, porque nós sabemos que não há anos iguais, nós temos que saber estar equilibrados naquilo que são as nossas ambições, naquilo que são as nossas expectativas, porque tudo aquilo que é sucesso tem como princípio e como base aquilo que é o equilíbrio. Só para perguntar, você já viu em algum livro de estudo científico isso que você está passando agora de sequência de jogos e ter que viajar para o Mundial ou não? Não, eu acho que isto, para os jogadores principalmente, o treinador vai bem porque não tem grande desgaste, mas para eles é tremendo, é quase que desumano fazer agora uma viagem, nós quando entramos no avião, terminamos o festejo, radicalmente capitão, já ouves, acabamos o festejo, porque nós temos um jogo para vencer com o Pachuca, vamos acabar para poder festejar cá, a partir do momento que entramos no avião, a chave muda, o clique tem que mudar, porque nós temos agora uma grande competição pela frente, numa semana só, que vai ser muito exigente para os jogadores, sobretudo para aquilo que é o seu estado físico principalmente, porque emocionalmente são uns animais de competição, nunca falham, esta gente nunca falha. A última vez que um clube brasileiro ganhou o Mundial de Clube, foi em 2012, de lá para cá, inclusive, em metade das ocasiões, o futebol brasileiro sequer chegou à final, por isso, por essa razão, o futebol brasileiro nem é mais cabeça de chave, Botafogo para a primeira vez, caso chegue à final vai ter que fazer dois jogos, enquanto vocês se preparavam pela glória eterna, pelo Campeonato Brasileiro, tinha gente estudando, Pachuca, Auaim, e dá para competir se chegar em uma final com o Real Madrid, é possível, porque faz tempo que o futebol brasileiro não concorda. O jornalista, o André Cunha, juntamente com a equipa de observação, ainda sempre três jogos à nossa frente, ou seja, nesta altura, aquilo que estão a ver, é exatamente o Pachuca, o Alali, e o Real Madrid, porque nós preparamos isto de uma forma em que, as coisas não acontecem por acaso, às vezes nós pensamos que tudo é fácil, e chegamos aqui, é pôr 11 lá dentro, corram, metam um alol na baliza e está feito. Há muito trabalho por trás, e nós temos essa metodologia, que nos obriga a que possamos hoje saber, e eu sei que hoje me sentar ali, se vocês querem vir comigo, vocês vão saber tudo sobre o Pachuca, porque ele está... Eu quero, hein? Posso ir? Pode ir, porque nós temos tudo preparado para podermos avaliar, e a viagem também será aproveitada nesse sentido. Te conto tudo, Mansur, sei que você vai pirar nessa... Sei que você está louco para saber, te conto tudo. Eu estou aqui com o capitão Marlon Freitas, cara, e assim, daqui a pouco imagino que vai ser divulgado o vídeo. Arthur, obrigado, tá, cara? Obrigado, Maria. Prazer. Boa sorte, Marlon. Sejam muito felizes aqui no Brasil. Tomara que ano que vem estejam aqui, a família. Obrigada. Marlon.